Olá, vocês talvez estejam se perguntando qual que é o atrativo do curso de Física Médica. Por que escolher um curso de bacharelado em Física Médica e não um curso de bacharelado em Física? Talvez a razão mais fácil de se ver, de mostrar para vocês, é que o curso de Física Médica, de uma forma mais clara, mais nítida, vai apresentar para vocês ao final da graduação, pelo menos duas opções de carreira a seguir. Uma é a tradicional, a carreira acadêmica, onde vocês serão professores de Física, irão atuar em instituições de ensino, tanto de nível superior, como de nível médio, nível técnico, e eventualmente também trabalhar em uma instituição de pesquisa. Mas o curso de Física Médica também prepara vocês para uma outra opção, que é a Física realizada nos hospitais, chamada Física Médica. Bom, pelo nome, muita gente pode pensar que vai ter muita química, muita biologia, biologia, mas na verdade, pelo menos nos primeiros anos, que é o que eu posso falar com mais propriedade, eles estão bem focados em matemática, em Física, em programação. Então, nossas disciplinas são cálculo, Física, Física Experimental também. Mas o que eu realmente gosto no curso, além das disciplinas, são as atividades que acontecem fora da sala de aula. Então, o departamento lá tem vários projetos super legais, os laboratórios têm uns enfoques mais diversos, então, tem alguns laboratórios que trabalham mais com Física Pura, Física Teórica, tem uns laboratórios que vão trabalhar mais com as aplicações na Física, na Medicina de Fato. Olá, meu nome é Maíra e eu sou formada em Física Médica pela USP Ribeirão Preto. Sou da turma 12 e terminei o curso em 2015. Atualmente, eu sou aluna de doutorado do Programa de Ciências Médicas da Universidade de Antuérpia, aqui na Bélgica. Eu trabalho na área acadêmica com a análise de margem de ressonância magnética em pacientes com doenças neurodegenerativas. Eu fui convidada para falar um pouquinho sobre o que é Física Médica. Primeiramente, Física Médica é um campo da ciência multidisciplinar, na qual conceitos e métodos físicos são aplicados em diferentes áreas da saúde, medicina e biologia. Bom, a ênfase do nosso curso é uma formação com blocos de matérias de biologia, de computação e, principalmente, Física e Matemática. E o resultado dessa formação são cinco grandes áreas, que é a radioterapia, radiognóstico, medicina nuclear, e a ultrassom e a ressonância. Então, aqui são matérias que a gente tem aí no final do curso. O Físico Médico é um profissional que consegue aplicar os conhecimentos da Física em problemas da biologia e da medicina, por exemplo, desenvolvendo novos métodos e tecnologias para diagnóstico e tratamento de doenças. No Brasil, essa formação é recente e surgiu por uma necessidade do mercado de trabalho. Para ter sucesso no curso, você deve gostar de exatas em informática, se interessar por novas tecnologias e, sobretudo, gostar de desafios. O curso de Física Médica no Departamento de Física da USP, em Ribeirão, é noturno, com duração de quatro anos e meio. Na primeira metade do curso, você terá disciplinas teóricas que envolvam Física, Matemática, Estatística, Informática, Computação, Química e Biologia. E, então, na segunda metade, colocará a mão na massa, cursando disciplinas práticas em hospitais e laboratórios. Assim, poderá ter contato com o dia a dia da profissão. Em uma universidade pública, o Departamento de Física de Ribeirão Preto foi o primeiro da América Latina a oferecer um curso de bacharelado em Física Médica, bem como um mestrado e um doutorado na área de Física Médica. Se você quer fazer parte desse grande centro de inovações, vem para a USP. Estamos assistindo! Legenda Adriana Zanotto